Música Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Se prepare, não se desespere Porque Ele está chegando Aleluia, pra trabalhar ao seu favor Oh, aleluia Imagina Longe da conta e a noite E as lágrimas rolam o rosto Paulo e Silas diziam Correntes prendem meus pés Eles olhavam e diziam Correntes prendem minhas mãos O que me resta é clamar O que me resta é adorar Pois eu sirvo a um Deus Que age na última hora Esse é o Deus Na última hora Eu sigo ao Deus Na última hora Eu só vou falar Eu vou adorar Ele vai me agir É na última hora É na última hora Aleluia, talvez Talvez a medicina está dizendo Não tem mais jeito E ainda Que os teus recursos Cheguem ao fim Deixe eu me apresentar Deixe eu me apresentar Com o filho Eu sou Deus Que anjo por mim E no momento eu vou chegar Na última hora Eu sigo ao Deus Quem serve este Deus O Deus que surpreende O Deus que corre Ele vai agir Ele não vai fazer Ele não vai agir Tudo está perdido Eu só vou amar Ele vai agir Ele não vai agir Ele não vai agir Na última hora Aleluia, tu és Eu queria ouvir a igreja Louvando esta canção Aleluia, abraçando a boca Aquele afeto Pode estar voltando tudo Atenção Aleluia Ele vai se revelar E vai dizer Que eu sempre estude com você Eu já peço Aquele afeto Ele me sustenta E me nectar Como é Pes E é Senhor E é E é Amor Esse é o Deus Na última hora Eu sigo ao meio Na última hora Eu só vou clamar Eu vou adorar Ele vai assim Na última hora Aleluia Aleluia Na última hora Amém Amém